Não pega nada Daiane, o Guilherme tá só em dente Não vai, tá? O que é que eu tô achando aí? Não aparece nada E lá se foi, boi com a corda Rapaziada, tô aqui nas cruz já E o J.S. tá dormindo Tô pensando em trolar ele Pra dar um cagaço nele, acordar ele Tá dormindo bem de boa, né? Vou pegar um ciclito Ele falou pra me acordar ele às 6h30 6h10 agora Não sei se espera mais um pouquinho Tá dormindo aí Não sei se espera mais um pouquinho Agora é hora, já é 6h20 Acordou já 3h Perdeu, perdeu, moço Perdeu, 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 perdeu Acorda, moço Tá na hora, já é 6h30 Vamos, moço Vamos, vamos Vamos, J.T.S., vamos lá Vamos lá carregar, ó Se assustou Hã? Porra Meu Deus Vamos lá acordar o J.S. agora Não era pra te acordar às 6h30 6h30 já, moço Tá aí o vinho? O J.S. tá ali na frente Vamos lá acordar ele O J.S. tá tão lindo Esse lazarento Não vai voltar a dormir, né? Bora, 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 moço O que que é? Ah, mas traseiro não fica, né? Se ficar também não é o que for Se ficar traseiro também não é o que for É Meu Deus Mas vai ficar pesado Só madeira verde Tudo é doido Dá 50 mil dilos Coitado de Ariel Tá lascado Tá lascado Meu Deus Vaza fora Tu é doido Cê tá doido, motorista Banhadão do cão Tu é doido Aí ó O Márcio reformou o carguinho Tiveu arranhado Ficou zero cargo do Dariel Vê se não desmonta tudo agora, né, Dariel Cuida, né? Pelo amor de Deus São os dez sentidos É pouco Vão se matar tudo Meu Deus Ah, ele veio que tá tudo parado ali Aonde coisa Arreda Arreda Sai, sai, sai Ah, saiu Vamos cobrar pelo carro da ponteira Vai Vamos botar ele pelo carro da ponteira Entendeu? Aí tem pressão Tô só por um café, meu Deus Aonde? Aonde? No Março Cruz Conhece o Março Cruz? Março O Março O meu amigo Março Cruz Movimentando o dia, hein, né? Nossa, esse balera todo, todo Está do meu amigo Março O meu amigo Março O meu amigo Março Março É o escurepa É live É live, é live É live, é live É live, a live está online É live, é live É live, é live É live, é live É live É live, é live 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 É live